Eita, capítulo final, o homem que apagou o próprio nome, aí ó, será que é o final hoje então? Ah não, boa noite doutor. Eita, capítulo final. Eita, capítulo final. Eita, capítulo final. Eita. Eita, capítulo final. 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 Para dar o counter, mas não adiantou nada. Estou de cosplay, velho. Caralho, lembrei da cena da morte do Nishitani que foi pesadona, né velho. Bem-vindo. Não atualizou nada, né. Ó, agora tem, né, dos Borboletas Pretas lá, que é outro grupo que apareceu, né. Borboletas Pretas, outra gangue. Pois é, sai um, entra outro, já é a terceira, né. Pavanhos Vermelhos, Cavaleiros, Brancos, agora Borboletas Pretas. Os mais fortes cruéis em pedos de toda a ossa, cara. O lance deles é arrumar confusão com armas, quando não vão com a cara de alguém ou algo. Eles atacam pessoas, propriedades. É fácil ver porque eles são um problema tão grande para a população. E as coisas só pioram depois do fim das outras duas gangues. Ninguém se sente segurando as coisas por aí. E a reputação da cidade foi para o buraco. Não é à toa, se o... Se esse grupo tá andando armado pelas ruas e ameaçando os outros, é nossa obrigação acabar a coisa. É? Oxi. Falei disso. É isso aí. É o mesmo esquema então, né. Ah. Espero que esse seja o último, né. Pô, terceira gangue já. A gente eliminou uma gangue dele, depois outra gangue dele, depois outra gangue dele. A desferredação é... Desferredação é... Desferredação é... Derrubada do Duelo Dourado. Parece que chegou outro trabalho. Melhor... Então, isso aqui não é do Samurai Dourado? Voltou? Esse aqui? Ué, Samurai Dourado fez um pedido. Quer dizer que ele... Hmm... Parece que ele quer mesmo dar o troco. Ele disse que tem treinado ainda mais desde a última vez. Então vai estar mais forte do que nunca. Tá praticamente implorando pra sair no braço contigo. Vai encarar essa? Pô, essa aí é de boa. A gente arrebenta ele de novo. Deixa eu ver aqui. Buscando o conselho. Vamos ver esse serviço... O do rapper aqui eu não achei mais nada dele aqui, né? Ah, na verdade eu acho que nem fui nele. O do host... Achei que ia terminar já. Serviço braçal. Vamos ver. Esse aqui parece que é a secundária com uma historinha, né? Talvez, legal. Tem que ser só eliminado. Vai lá e elimina. O nome Matsumura é familiar. Ele é um dos faz-tudo mais antigos de Sotenbori. De certa forma, ele é meu professor. As cidades grandes são cheias de detetives e faz tudo. Ele deve ter uma boa reputação se está no seu radar. Com certeza, então. Ele me pediu para fazer um serviço. Faz tudo contratando outro? O Matsumura faz tudo sozinho. Mas às vezes precisa de uma ajudinha. Se ele está há tanto tempo dando conta sozinho, deve saber bem o que faz. Ouvi que ele se vira sozinho desde que era criança. Foi criado no orfanato. Tipo, queriu aí, ó. Pois é, cara. Qual o nome? Qual era o nome? Ih, era o... Que eu amari? Era assim o nome do... Do orfanato lá que o... Que eu... Foi criado? Que era o girassol, né? Ô, caralho. Pulei o bagulho. Ela falou, será? Ah, ela. É, o girassol mesmo. Eu tenho certeza de que é o nome. Fica... Ficava em algum lugar em canto. Não acredito que ele está falando do mesmo lugar onde eu cresci. Ele está procurando alguém que possa fazer o trabalho pesado. E quer que eu indique alguém. Matsumura me deixou curioso. Onde eu encontro ele? Tá, beleza. Um parça, então. Persona Guide. Oxi. Ai, ai. Não, mas o jogo está massa, cara. Que era para ser uma DLC, né? Que eles deram uma esticada. Está bem bacana, velho. Buscando conselho. Já vamos deixar isso aqui, ó. Gente acusando. Gente acusando. Ó. Gente. Você é um cara que veio muita coisa, né? Está chamando de velho? Veio do nada isso, mano. Basta responder. Sim ou não? Ó, eu diria que minha vida não foi muito tranquila. Eu imaginei. Então, aconselhos para gente nova. Essa é moleza para você. Oxi. Você não está querendo dizer que esse é o meu próximo serviço, né? Sei que você não faz tudo, mas gente nova não vai muito pouco além da sua especialidade. Não, você está pensando com a sua cabeça humanitária. Tem que pensar com a de negócio. Oxi. Sei, né? Acho que era para ser uma DLC do 8. Esse aqui, se não me engano. Ou do 7. Não sei. Mas era para ser uma DLC. Só que aí eles aumentaram, né? Era para ser bem menos. Aí aumentaram. Se a gente quiser garantir nosso sucesso lá na frente, é bom trabalhar com os Shoffings. Eles são nossos futuros clientes. Hum. Nossa, aqui tudo. Enfim. Que tipo de conselho precisa dar? Isso você tem que perguntar direto para o cliente. O nome dele é Geta Kusano. E o plano é você se encontrarem no Smile Burger. Tá. Beleza. Acho que meio que já está tudo encaminhado aqui do dela. Deixa eu ver. Vai ter esses dois últimos ali, né? Dururururu. Durururu. Durururu. A gente queria fazer algum desse secundário aí do conselho. Ou do... Ó, quero outro. Ó. O duelo está ali. Vamos ver. O que que Finn leva esse bagulho do samurai aí, velho? Desce a mão nele. Tem gente armada aí, gente. Pode não. É grigoso. Esse computador de... Like a Dragon Gaiden aí, cheio de arma, pô. Daqui a pouco o criança vai estar pesquisando lá. Madima. Cachorro louco. Ou pesquisando Yakuza, tá? É máfia. Ah, era para tirar o... Coisa do barco lá. Queria passar de boa, né? Aí vai até mais. Ah! 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 Há! Ah! 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 O que é que ele vai querer agora, será que é no jogo aqui? Putz, se for, fodeu gente, ah não, acho que é lá em cima né, terraço, já jogou os Kurohio, não sei que diabo sei não, é de comer, ó, é a vezinha de natar por onde? Spin-off de acusar de PSP, cara, nunca ouvi falar mano, tem algum outro nome ocidentalizado? Ah, alguém deve ter falado, mas nunca joguei os Spin-off né, nem Dead Souls, sei lá até, então não jogo não, só jogo se tiver legendinha, tô mal acostumado, tá ligado? Tanto que eu enchi os Judgment aí, eu nem joguei também, cansou de andar pela cidade batendo nos mais fracos? Ah, meu olho fixou-se unicamente em ti, ninguém mais, por este duelo trabalhei cada membro, cada músculo do meu corpo, que exclama como se envolta em chamas Se traduzirem os SINC Jogam? é de PSP aí é, é obrigado em Mas os Judgment aí, eu sou eu eabis 21h, puro emlagen Jogar kinda, e é fácil eu pertei botei errado, pertei bolinha para esquivar o que tá se achando, né gente? Vamos engaçar ele, velho. Caralho, bom que eu fiquei no vácuo, né? Caralho, tirou bastante vida de mim até, né? Lagaboom, mano. Espantoso, mais uma vez, Caio vencido diante de ti. Pode mentir, isso foi bem divertido, você deve ter treinado muito para essa briga. Quando você sentir vontade de lutar de novo, é só fazer outro pedido. Caralho, será que vai? Lutei em corpo e alma mejana, conquista uma vitória contra ti, mas o teu foi apenas teu. Tens a minha gratidão. Será que ele vai aparecer de novo, gente? Pô, mas o Kriu falou, ah, se quiser mais um duelo, chama pagando mais. O cara já pagou 2 milhões, né? Ô, louco, mano. Rapaz. Nossa, tem que comprar a corinha, na verdade. Faltando um lugarzinho para fumar aqui, né? Tinha que esperar o hit. Tá, é... Aí tem os borboletas pretas aqui e o simples serviçal. A gente tem que encontrar lá, né? É o cara que ajuda. Que maluco, ele tá tentando me dar choque? Agora eu tô anti-choque, velho. Olha lá, otário. Vagabundo. Não tem não, Mephs. A galera só legendou mesmo do 0 ao 6. Não legendou nenhum espinho. aqui, ó. Por enquanto, né? Então, aí... Vamos começar. O Janio já começou, eu não sei. Como que tá o andamento? Ele já faz tudo que precisa de ajuda. Nossa senpai. Anu. Akame me mandou pra te ajudar. Ah. É exatamente o que esperava da renomada Akame. Encontrou o tipo certo de gente que eu queria. Aqui, sente-se. Como você sabe, sou Matsumura. Muito obrigado. Muito prazer, Joryu-san. Talvez você já saiba, mas... Sou um craque fazendo bicos. Já usei minha experiência em inúmeras situações. Recentemente, tenho dado consultoria para o diretor de um orfanato. Ah. Pois é, ultimamente, lugares como aquele mall se aguentam abertos. As preocupações são infinitas. Ouvi dizer que você foi criado em um orfanato. Isso mesmo. Morei em um lugar chamado Orfanato de Girassol. Até mais ou menos o ensino médio. Fica lá em Canto, por exemplo. Sim. Curiosidade. Não reconheci o nome e o rosto Matsumura. Pela idade, talvez estivesse no Girassol antes de eu sequer ter idade para lembrar as coisas. Ele também pode estar mentindo. Não vejo motivo para isso. O homem que incomodava o Girassol era se chamava Kazama. Sempre admirei aquele cara. É Kazama. Então, ele não está mentindo. Fomos os mesmos criados no Girassol juntos. É. Pode ter pesquisado, né? Vou ser sincero. Nem todo trabalho que eu pego vale a pena. Mas se deixar isso passar só um pouco daquilo que aquele grande homem ensinou. Então, eu não vou deixar de aceitar o serviço. Ou talvez seja meu ego falando. Não sei bem como é. Sério, valeu. Parece até que não é nosso primeiro encontro. Poxa. Mas então, pode explicar o serviço? É o seguinte, Joryukun. Não é para levar nenhum susto, mas eu quero que você seja o novo diretor de um orfanato. Ah. Ele tem um pouquinho de experiência aí. Eu sugeri isso do nada. O lugar chama Cisnezinho. O diretor atual está chegando naquela idade. Não tem família. Está tentando encontrar um novo sucessor o quanto antes. Sim. Bom, Cisnezinho recebe auxílio do governo com frequência. Mas, francamente, é administrado por voluntário. Eu aproveito todo tipo de gente. Mas, hoje em dia, é difícil eu achar alguém que consiga assumir esse tipo de responsabilidade. Sinceramente, eu mesmo já me disponizei para o cargo. Mas, nosso orfanato nas mãos de um faz tudo? O diretor não se convenceu. Ah, ué. Malcriu também é. Ele vai dizer que eles não precisam saber disso? Acho que minha ocupação não tem as melhores das reputações. E? Talvez eu esteja no mesmo barco. Não posso ajudar. E? Ei, espere. Antes de tomar essa decisão, claro, se o diretor não gostar de você, acontece. Ainda assim, eu... Mas, ele... Se ele acabar gostando de você, peço que eu considere. Ué, né? Tão sério assim, você basicamente vai ser um figurante. O diretor apenas nominalmente. Oh. Oh, falou. Boa noite, sensi. Bom descanso, mano. Eu gerenciava todos os detalhes com finanças e operações no geral. Sua única função seria aparecer às vezes, quando tiver tempo. Mesmo assim, pra que fazer tudo isso? Bom, podia decidir que não é problema meu e pronto. Fim de papo. Mas, tenho um interesse pessoal nesse lugar. Não posso deixar pra lá como se não fosse problema meu. Parece que, bem no fundo, você tem um coração de verdade. Aí, me pegou. Enfim, minha prioridade é indicar o próximo diretor e ajudar a cisnezinha a se reerguer. Do contrário, aquelas crianças vão acabar na rua. Eu não posso deixar isso acontecer. Sim. Você tem intenções nobres, mas eu sequer tenho um nome legítico pra oferecer. Tecnicamente, existe formas de contornar isso. E se tiver disposição pra participar. Cara, isso não é golpe não, né? É verdade. Pode ser um pouco ortodoxo, mas eu aprendi uns truques num ramo. Olha aí, os caras fazendo mó calcatrua aí. Fazendo laranja aí. Fui criado em um orfanato. Consigo entender o desejo de fazer a diferença. Onde é a parte do trabalho braçal ainda? É o seguinte. Eu prometi que entregaria uns suprimentos ao orfanato hoje. O diretor vai fazer uma visita a Sotenvori. Combinamos de nos encontrar no parque Ashtaba. Eu vou te dar. Ah, tá. Beleza. Vamos carregar umas caixas então, por enquanto. Porra. É muito tranquilo, né? Takui, então você também veio? É. Será que mexe com Dorifto também? Mas claro que vim. Não queria perder a chance de me encontrar com você, Matsumura. Matsumura. Pô, Matsumura é foda, né? Tô com frio com outro personagem. Matsumura-san. Mas você pode me encontrar quando quiser. Trouxe um presente pra você hoje. Tem roupas e doces aqui dentro. Valeu. Obrigado por sua constante generosidade. Por favor, isso não é quase nada. Foi tudo praticamente grátis no bazar. Foi você quem teve a generosidade de fazer essa viagem até a Sotenvori. Ô, bai. Não podemos te obrigar a fazer a viagem todas as vezes. Ah, quem é esse? Ah. É o Juryu-kun. O que é que vocês conhecerem? O que é que vocês conhecerem? Cara, com esse visual aí, acho difícil do diretor dar qualquer cargo por aí, né? Ai, ai, ai. Ah. Falando nisso diretor, o que acharia de passar seu cargo para o Juryu-kun? Ah. 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 Eu sei que é repentino, mas se puder se dar bem em algum momento não seria o suficiente. Ah. 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 Então, aí você decidiu chamá-lo. Acho que você é o tipo de cara que merece a confiança do diretor. Ah. Enfim, isso é tudo por hoje. Posso te pedir para me ajudar de novo depois? Ah. Então, ainda vai ter role aí com ele, né? e aí 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 então liguei na hora certa que você achou dele que eu achei acho que ele é um cara de sempre parece que tá querendo muito ajudar o lugar chamado orfanato cisnezinho querendo muito mas não é com boas intenções e que cara tá querendo tirar proveito do lugar como assim bom eu tenho esse estranho pressentimento pensei que talvez o trabalho tenha me deixar paranoico mas não consigo deixar de pesquisar um pouco sobre o matsumura-san e aí que deja vu do brino ai 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 porra quando depois você mandar isso ó obrigado brino daí descobri mesmo o lado sombrio dele o matsumura-san nossa 33 tá velho ó não tá tão jovem que nem eu tenho 25 assim a sua de verdade é uma jota especializada em refinanciamento e aborda a gente com muita dívida faz conversa mole prometendo que vai resolver o problema então toma os ativos dessa pessoa terras móveis e tudo oi espera matsumura diz que quer me tornar diretor do cisnezinho que trabalharia para me apoiar parece que tá querendo te usar para desviar atenção enquanto ele liquida as coisas pela sua esposa cara aquele alfanato tá em aposto garanto que ele tá querendo o lugar deixar ele fazer isso seria uma tremenda tragédia quando ele terminar de queimar todos os recursos ele não eles não vão ter um centavo sequer vixi eu estaria te dizendo tudo isso se não tiver certeza mas você não precisa acreditar só em mim tem um centavo debaixo da ponte de bichamon foi uma das vítimas dele vai lá escuta o que tem que tiver para te dizer rapaz olha eu acreditei fácil no cara hein ah porra mano caiu uns golpes igual eu queria mano não tem jeito não mano caramba mesmo pensando que teria a possibilidade de golpe eu já acreditei no cara agora quero ver o que que é esse conselho estão pedindo aí que iriu tá ligado o joryu não que ele morreu ae ae o o ae 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 Tá batendo um caco de lia ali. Vai, vai. Vamos lá. Isso é o caco de lia. Não. Isso é o caco de lia. Ah! Isso é isso! Ah! Ah! Isso é o caco de lia. É o caco de lia. Ah! 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 O cara, foi o padrônio, né? Ah! 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 Para encontrar um cliente é aqui. Será que é coisa de namoro? Porque vira e mexe queria dar uns conselhos amorosos assim. É o Kusano? Tá Kusano? Vamos lá então, a Kami me disse que precisava de algum tipo de conselho, é isso? Ao Hit, né? Ah, desculpa por ter desperdiçado o seu tempo. Será que é muito tarde para cancelar o nosso encontro? Eu pago o valor cheio e tudo, sem problema. Se tiver certo, eu disse, pelo menos. Encontro porque resolveu cancelar. Eu pedi uns conselhos sobre encontros, ah lá. Se tá de coração partido, sinto muito, mas não deixe chatear demais. Duro guarda muitas chances para novos amores. Foi tudo perfeito com o meu convite. Bom, boa notícia, mas se você está disposto a nos pagar, você está querendo muito uma ajuda. Acho que consegui o melhor conselheiro amoroso que eu poderia ter pedido. Pelo menos do que isso aqui, o Shot DTT. Oxi, é o Chat GPT, é um bot lá para ajudar? Conselho amoroso? Shot DTT? Nossa, DDT. Do que você está falando? Não conhece o Shot DTT? É uma inovação tecnológica enorme. Estamos na vanguarda de uma nova revolução industrial. Ai, ai, ai. Apesar de mal ter sido lançado, o programa já chamou tanta atenção e até discutiram sobre regulamentos para o seu uso no mundo afora no Fórum dos G7. Tô louco. Sinto que tem alguma coisa a faltar, mas assim, parece incrível. A primeira vista, o Shot DTT pode até parecer só mais outro app, mas ele tem a capacidade de responder qualquer coisa que você perguntar. Qualquer coisa? Quer dizer, tecnicamente sim. Sam, nada neste mundo é absoluto. A tecnologia não vai resolver todos os seus problemas. Vê se não esquece disso. Eita, você está falando bem sério, né? Eu acho que você realmente viu experimentado de olho. A mágica do Shot com certeza vai te deixar deslumbrado. E quem sabe você não aprende algo. Acho que eu não vou conseguir lutar contra o futuro para sempre. Como eu faço isso? Bom, para começar... Ah, é. Se fosse Chat DTT seria complicado, é verdade? É rolar altas traições. Só falar qualquer coisa para o meu celular assim? Hum. Tá. O Shot DTT é uma inteligência artificial de aprendizagem automática. Projetado para oferecer respostas altamente precisas. Para uma variedade de tópicos de conversação. Porém, as respostas do Shot DTT não são 5% precisas. É importante que você faça a sua própria pesquisa e que a decisão final seja sua. Estranho. Será que eu acabei acionando o canal de suporte sem querer? E aí, ó? Não, você está falando com o programa. É o que o app ouviu da sua pergunta. A IA formulou uma resposta e leu para você. Chat DTT? O Shot, né? Acabou de dizer, né? Abreviação de inteligência artificial. Como é que é uma... Como que uma inteligência é artificial? Tá. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Tipo, um robô. Como um robô? Como um robô que acabou de falar. É. Que foda. Ó. Aproveitando, faz outra pergunta. Qualquer coisa que você queira saber. Tem restaurantes bons por aqui. Me diga o segredo da popularidade, Kazuma Kiryu. Me diga quais são os pontos fracos do Hanawa. Acho que vou perguntar aqui. O segredo da popularidade, velho. Como que pode o Kazuma Kiryu ser tão popular? Kazuma Kiryu é algum famoso? Hehehe. Hehehe. Neste ramo. Só quem vive em uma caverna não conhece esse nome. Ó. Kazuma Kiryu é um chefe italiano. E dono de um restaurante na província de Saitama. Hehehe. 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 Será que tem outro Kiryu falso por aí que ao longo da saga... Teve uns cara que usou o nome do Kiryu, né? Seu canal de vídeos popular, sua boa disposição e comentários animados proporcionam o melhor do entretenimento para os seus 100 mil inscritos. Nossa. Não fazia ideia que eu tinha profissional tanto assim na carreira culinária. E olha aí o Rafa Marqueteiro, mano. É, receita de três de outro, velho. Só os miljão. Ai, ai. É bem menos onisciente do que me fizeram acreditar. Isso mesmo serve mesmo para alguma coisa? Bom, como já te disse, ele é perfeito para dar os melhores conselhos amorosos. Tô começando a ligar os fãs. Então esse é um incrível conselho que você fez cancelar seu serviço? Isso aí. Ó. Tem uma moça incrível na minha universidade chamada Takayichi-san. Eu perguntei para o Shot DTT o que eu devia dizer para ela. Quando eu me dê conta, ela já estava topando ter um encontro comigo. Dane. Oxe. Vou perguntar para ela o que eu faço agora. Vou sair com a garota que eu gosto. Como eu me preparo para o encontro? Vai ter um encontro com a garota que você gosta? Então os detalhes a seguir vão ajudar você a se preparar. Primeiro. Pratique uma boa higiene. Boa. Ó. Segundo. Sugiro os assuntos que vocês dois possam se interessar. É bom. Bom também. Seja educado e mostre o que você tem de melhor. Pô. Tá o básico do básico por enquanto. É. Nossa. Caralho. Nossa. A legenda só foi com ele. Calma. Dá uma chance por cuidar. Como eu mostro o que eu tenho de melhor. Mostra a melhor versão de si mesmo não é uma tarefa fácil na era atual. Dominada pelas redes sociais e a distribuição de conhecimento. Uma sobrecarga de informação pode fazer com que as partes de você sejam abafadas por detalhes sem importância. Por causa de uma impressão forte de sua parceria. Você já deve mostrar sua personalidade com ousadia e alegria. Não tem nenhuma configuração que faz esse troço ser menos vago? É. Calma. A gente tá chegando lá. Não faço pra demonstrar minha personalidade com ousadia. Pode tentar pular de uma ponte. Você pode o que? Regulhar de pontes é uma prática radical. Foi proibida por lei em muitas regiões devido a só grandes índices de acidentes relacionados. Mas é precisamente por essa razão que tal ato pode provar sua determinação. Essa coisa é boa? É. Uau. Eu nunca tinha pensado nisso. Nani. Oi. Ai caralho. Ele pode ter cancelado o serviço, mas não vou deixar o coitado arriscar a vida só porque um programa mandou. É. Ai caralho, gente. Ô caralho. Não é aqui? É aqui. É aqui. Ai, velho. Porra. Ele tá aqui, né? Aquele ali é do serviço braçal. Aqui, ó. Mano. Essa Yaira tá ficando cada vez mais perigosa, né? Ó. O boneco do Michu. Será que tem pra pegar em algum lugar isso aí? Ah, ele atrapalhou, né? Olha. Olha ele ali, né? Que rio bonito. Cadê o barco pra eu tirar foto? Parece que tem um gringo fazendo pose ali de... Ser Olimpia, velho. Porra. É só. Um lugar que eu fiz aqui em um lugar. Um lugar que eu fiz um, né? Ahem. Boi. Se você não tá pensando em ir pra lá, né? O que? Claro que eu tô. Se for pela Takai-san, por lê no rio não é nada. Não teria se encontros amorosos na época do Zaza? Arranjado, né? Pelos pais? combinado lá e tal, você faria mesmo qualquer coisa que esse robô mandasse, é assim, analisei os prós e os contras, e desci por conta própria, você vai acabar se machucando, então se eu fizer direito, eu tenho que deixar ela impressionar para esse encontro, então se eu seco baixo e usa a cabeça moleque, se você for parar no hospital, não vai ter encontro nenhum, tem razão, eu vi uma solução e pensei que era perfeita, então tem que ter um jeito menos perigoso, bom, deixa eu perguntar de novo, lá vai, eu não teria um encontro se não fosse o shock DTT, como mostra para garota que eu gosto, que eu sou um cara charmoso e decisivo, você pode tentar protegê-la de um agressor, essa demonstração de amor e ação decisiva ajudará a espelhar os ideais românticos, frequentemente encontrados na mídia popular, você deve antes entrar em confronto com um agressor, a mídia popular nos mostra que isso pode ser possível, se encará-los nos olhos, ou se esbarrar seu ombro nele, ai 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 ai, tem que tomar uma soma desse cara, igualzinho um mangá que eu li ó o moleque é um saco, a gente, a crítica social é foda aí ó, essas IA que vocês estão usando o tempo todo agora O que é esse ali? É do host ainda, cara? Desculpa, não, não, não. Claro, conheço, ele é bem perigoso, não é o tipo de host que você deveria chamar. Você se lembra de como ficou sabendo disso? Sério? Quem iria se lembrar de uma coisa dessa? Mas tipo, os outros host costumam falar dele com frequência. Conheço alguns que normalmente dizem coisas como... Você não imagina o que o Range fez dessa vez. Então pode ser um rival por trás disso? Caralho, bancada, hein? É um fantasma de Sotenbori. Vamos ver, acho que aqui é o lugar onde o cara apareceu, que o Uriudi apareceu. O que é o Uriudi? Ele roubava a calça dos outros moleques na escola? Que era mesmo? Alguma coisa meio maluca assim. Ele fazia alguma coisa meio doida, né? Tá procurando alguém? Ninguém tá falando que você curou. Ó, tava assim, pô. Você veio procurar um sujeito cabelo loiro alisado pra trás, não é? Opa! Como certo, Vion? Sabe alguma coisa? Desembucha. É só um poato que eu ouvi. Por que você tá agindo assim? Olha, se eu souber de alguma coisa, que tal eu fazer você falar na marra? É só um poato... É só um poato que vai cá. Ai, é só um poato que vai cá. É só um poato que vai táánh o seu. Ah, era isso mesmo? Droga! O que é esse cara? Você tá procurando o Ryu de Goda, não tá? E se eu tiver? Por que eles estão atrás deles? Que esse território é nosso! Ficamos sabendo que esse tal de Ryu de Goda tem pisado por aí como se eu fosse dono do lugar. Então viemos e acaba com isso. Uma disputa de território entre um Arcos. Parece que nem sabe quem é o Ryu de Goda. Tenho fora daqui e tento arrumar menos confusão daqui em diante. O nome do cara era bandido de falsa coragem? Pô, nem cheguei lá. É um fantasma aí. Não é possível. É o Ryu da Shopee, né? Ah, sim. Eu sou o Ryu de Goda, o cara que você queria. Muito prazer. Ia. Que? Parece que o figurão aqui tá me subestimando. Quer que eu... Quando eu terminar aqui, você vai se mijar de vez... Toda vez que eu vi o meu nome. Ai, ai, ai. O que você tá fazendo... Fazendo passar pelo Ryu de Goda é lendário na cidade. Usar isso é ótimo pra ganhar notoriedade. Certo, mas me parece que você nem chegar à altura dele. Mas não é só por isso que eu tava usando o nome de Goda. Como é que é? Falou! Só foi rápido na hora de fugir. Nunca vi um cara com tão pouco em comum com o Ryu de. Que é o Ryu de. Caso do Goda não dei nada. Era só um valentão se aproveitando da fama do Ryu de. Ah. Tá. Fazer o quê, né? Enquanto você tava fora, me informei sobre o outro voado. Sobre o golpe de extorsão, uma armadilha do pote de mel, como as crianças chamam. Tem rolado pela cidade recentemente. A vítima é convidada pra um lugar por uma mulher sensual. Quando chega lá, tem um cara apavorante esperando. Um cara que se diz ser o Ryu de Buda. O Ryu de dando um golpe de extorsão. Claro, o cara é loiro e falam que ele também tem um casaco comprido e uma espada japonesa. Parece que o seu Goda é tão famoso por essas coisas quanto pelo cabelo loiro. Tá bom, vou dar uma olhada nisso. Sei que quem te pediu isso fui eu, mas você tá estranhamente motivado pra resolver essa parada, não? Não. Não mais do que o normal. Enfim, como eu encontro o sujeito, a amiga dele tem aparecido em Xuxu, então tente fazer contato por lá. Olha só, outro Garp? Será que eu queria o Kai? Mas cadê o cara que tá aqui na... Ah, tá pra lá. Uma confusão, tá ligado? Nossa, olha o tamanho do cara, que ele foi arrumar treta, velho. Ei, seu merda. Olha por onde anda. Tá querendo briga? Como é que é? Você quer estragar ainda mais essa sua fusa? Já tomou uma pra ficar ligeira, né? Um golpe que não é virtuoso, caiu no meio de um monte de pituca de cigarro, que louco. Só aguenta isso, um soco. Oi. É, mas eu me intrometerei, mas pode dar um desconto pra ele? Ah? Sem chance, esse mané esbarrou em mim de propósito. Você ficou irritado com o zão, mas só foi uma decisão equivocada. Não precisa pegar pesado com ele. Pois já é tarde demais pra isso. Já tava me sentindo tenso pra caramba. É um saco de pancada perfeito. Cai direto no meu c... Ah? Não sei se mais alguém do japonês foi preso por dar golpe nos velho. A história parece que foi explica pra uma sub-store. Que? É no Brasil isso? Já acabou? Ou no Japão? O melhor que a gente faz é deixar essa ação do patrão, né? É um no Japão? Ah, porra. Tem vários tipos de golpes esquisitos aí também. Tipo de... Pagulho de namoro também pra internet. Aí tem gente... Com número estrangeiro. Falando que tem... Um trabalho muito pica. Remoto. Tá foda, tá foda. E você? O que tem a dizer? É melhor pensar duas vezes antes de fazer uma merda dessas de novo, moleque. Você tem que parar e pensar no que você está tentando fazer aqui. A essa altura, estou começando a pensar que o robô é você. Essa garota tá falando comigo. É tudo por causa do shot de DTT. Então, DTT... A DTT Tank, né, mano? Admirava ela de longe, sem agir, sabe? Tive coragem de convidar ela por enquanto por causa dos conselhos do shot. Olha. Eu não tô falando pra nunca mais tocar no programa. Mas é só uma ferramenta. Só arrepensa o jeito como você usa isso. Não, eu não sou tão esperto. Não sou bom com palavras. Eu, com certeza, não sou bom em falar com pessoas de quem eu gosto. Não até o shot. Eu provavelmente vou usar ele pro resto da minha vida. E tá tudo bem. É sobre isso, ó. Né? Quero confessar pra garota que eu gosto, mas quero ensinuar que tem uma coisa importante pra dizer de forma discreta, sem pegar ela de surpresa. Deixa eu ver se posso ajudar. Você tem mais informações sobre a garota que você gosta? Ela é uma universitária de 20 anos que gosta de gatos e de cozinhar. Para não surpreender uma universitária de 20 anos que gosta de gatos e de cozinhar com sua confissão, você pode enviar as seguintes mensagens pra ensinar o que sente. Tô tão ansioso pelo nosso encontro que miau coração tá batendo mil... Miau vezes por miau nuco. Se a gente pudesse ficar coladinho na cozinha e preparar um prato junto, miau vida seria perfeita. Vai dar certo. Tá demais, acabei de mandar. Você tá de sacanagem comigo. Ela respondeu. A tia rejeitou na hora, né? Você devia aproveitar essa oportunidade e aprender com seus outros. Uau! Parece que a Takashi-san está empolgada contra eu. É mesmo? Ela escreveu. Eu também, miau, posso esperar pelo nosso encontro. E cozinhar com você deve ser bom... De miaus. Não é possível, velho. Aí vai ver. Ela tá usando também, né? O bagulho. Que tal, Joriu? Por isso que eu amo o Shot DTT. Consente sabendo disso, hein? E agora, hein, Kirill? Cadê seu deus agora, seu velho boomer? Eu tô com tudo. Não dá pra parar agora. Vou perguntar pro Shot como confessar pra ela. Até mais, Joriu. Valeu pela ajuda. Depois te manda a Tachi cancelamento. Porra. Bom, ele tá feliz. Quem soube pra impedir, né? Aí. Pera. Não acabou, não? Parece que vai ter um desfecho, né? Isso aí que... Ai, ai. Esse cara aqui era o da... Da foto, né? Aí, ó. Finalmente, né? Ai, ai, ai. Pedido conselho, ó. Ainda tem coisa. Ainda tem coisa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, não é que rolou mesmo o encontro? Que ele é o Kusano? O Kusano-O? Aquela deve ser a Takashi. Pera aí, ela vai confessar pra ela. É romântico, Takashi-san? Só você e eu, a beira do rio? Ah, é. Acho que sim. Ah, e agora, né? O que vai fazer sem o bichinho lá? Foi só depois de conhecer que percebi como esse rio tem uma cor azul bonita. Estar aqui com você perto de uma coisa tão bela me deixa ansioso e empolgado. Deve estar só repetindo frases que tirou do shot. A garota nem sabe como responder. Que estranho. Pelas mensagens que haviam trocado, parecia que estavam se dando muito bem o que você está vendo. Acho que é melhor voltar... Tipo, eles podem estar juntos ali, mas conversar pelo celular, né? Pode ficar perto de você. O poeta em mim desperta. A água é azulada. Sua beleza é imaculada. O que achou? É... Pô. Doloroso de assistir. Tem mais de onde veio isso. Mais tarde. Agora tem outra coisa que eu quero contar a você. Pô, querido. Deixa mais, velho. O que está acontecendo? Você conhece ele? Desculpe incomodar. Só um conhecido do Kupo Santo. O que você está dizendo foi tirado dos palavras do shot, né? Que ideia se tiver? Caralho, eu queria o melano enquanto o cara aí. Caralho, você vai dizer que estou errado por buscar ajuda? Caralho. Se você tem algo importante a dizer, não busque a forma mais limpa e editada para isso. Você tem que saber arriscar. Falar, fale usando o seu próprio coração. Eu pedi para ele me passar uma confissão sincera que deixaria o que eu sinto bem claro para Takashi. Takashi, estou tentando você ficar aí invalidando meu esforço. Esforço, a essa altura você só está se enganando. Virou praticamente um robô seguindo as instruções de outro robô. Um valentão interrompa o meu encontro com uma garota. Como faço para cuidar dele? Pelo amor de... Esse certamente é um problema. A confissão amorosa é um momento de grande importância em sua vida. Tem uma opção que pode afetar seriamente sua felicidade futura. Com base no histórico de mensagem, você poderia impressionar seu pai salvar sua vida amorosa, espancando um intruso. Ai, ai, ai. Pô, mas eu acho que eu tinha que ter deixado ele. Dá uma surpresinha. Ele não gosta do rio? Vai lá nadar então. Não queria pular da ponte? Pronto. Nossa. Morreu. Como está duro lá. Foi nadar, né? Ai, ai, ai. Você no cu, você está bem? Você tomou juízo? Você no cu, esse homem estava falando a verdade? As suas mensagens, aquelas coisas que você me disse agora, veio tudo do shot? Só. Diga a verdade. Desculpa. Ele tem razão. É que eu não queria pisar na bola. Que engraçado. Eu também queria te pedir desculpa, Kisano. Aham. Ah, vai dizer ela. Está usando também, né? É que eu também consultei o shot. Ah, Leia. Não sabia como responder as mensagens que você tinha me passado. Você o quê? Olha aí, ó. Não queria que você ficasse com raiva de mim, Kisano. Então, perguntei como posso responder para a gente se dar bem. Aí, pô. Isso explica as respostas, nem marco que ele estava recebendo. Então, desculpa, Kisano. Parece que acabei te manipulando a confessar para mim. Não, que nada. Eu ia confessar de qualquer jeito. Olha aí, gente. Viu? Não precisa dessas coisas. Moral da história, né? Aí, ó. Ah, olha aí, ó. Que bonitinho. Pronto, nem precisou perguntar para o shot. Então, vocês conseguem falar sozinhos. É, até que você tem razão. Olha a musiquinha, né? Desculpa por ter te metido nessa confusão. Valeu pela ajuda. Disponha. O importante é vocês serem autênticos um com o outro. Ah, o shot pode ter ajudado no começo, mas não estou afim de ficar dependendo disso. Quer descobrir as coisas sozinhos? Então, onde a gente vai agora? Boa pergunta. Não estamos longe de começar. Não precisa excluir o programa de sua vida. É só repensar com você. Verdade, pô. Né? Para perguntar um bom restaurante, acho que está valendo, né? Ai, ai, ai. Aí, gente. Né? Diz aí se tem restaurante bom por aqui. Sim, Rizinho. Bom, se tem, então me conta mais. O contemporâneo é bem conhecido como centro da extravagância culinária. Vários restaurantes famosos que são orgulho da região. Prova que qualquer um deles proporciona a você uma experiência inesquecível. Onde é? Já me ajuda, né? Aí, ó. Pô, louco. Lembrou da Yomi, véi. Coibitou dele lá no começo, né? Eu não teria usado isso pra falar com ele. Ó. Mas se fosse pra me ajudar a não levar a bronca do... Kashiwagi, aqui a gente pode encontrar ainda né, quem sabe, nada mais nada menos que a mamãe, olha o capo aí ó, pera, aquelas estátuas humanas, carai que coisa feia Caralho, o pessoal atrapalhou minha foto, pera, não era para tirar foto aí, não tem filtro aqui ó, é até uma missão ver se não é o capo que aquela senhora queria que eu encontrasse Ah, não era para tirar foto, mas está bem estranha aquela mãozinha dele ali né Cadê o T4, o T4 gosta de rap mano, está lá o rapper que ama gatos A pior prova a gente, a gente não vai conseguir recrutar ele agora né, o Hoshi mesmo faz tempo que eu iniciei, até agora nada Fica bem ali, será que é o Katsuo? Cara realmente, primeira vista, ele realmente parece um bandido qualquer O Hoshi, só porque tem os A2 é lógico, carai dois não né, a caralho, ei cara por que você está aqui por esses lados, acho que veio fazer o que com esses gatos, calma aí, eu vim por você não pelos gatos Apesar de você ser um gato também ó, o cara é um boi ó, vim mostrar alguma coisa babaca, desembucha logo senão vai sobrar para ti ó, carai que é isso Apesar de você não vai ser um bandido, carai que é isso Apesar de você também né? e a cabeça que merda desculpa mano foi mal você sou katsu o rapper a cabeça é parceira eu e ela adoramos gatos então você é katsu você luta tão bem quanto me falaram só impressionar gostaria que você entrasse na minha equipe não sei que agradeço ao pé mas não dá precisa de mim aqui protegendo a cidade os babacas querem machucar esses gatinhos o nome e aqui embora ele tem um bando de vagabundo expressivo e sem noção curta e atirar nos gatos com suas armas de pressão e aí será para arrumar tá fazendo rap isso é horrível e por isso cara tem que ficar de guarda nas ruas olhos bem abertos na minha precisa salvar os gatinhos solitários de qualquer picuinha aí eu acho que tá rimando a câmera não poderia dar uma ajuda nisso até poderia mas ela é parceira eu quero que fique a salvo esses agressores são pobres podres cara qualquer um pode ser um alvo deixa eu cuidar deixa que eu cuide deles quando eu encontrar encontrar com eles nunca mais um encostar um dedo no lugar você parei aí confia em mim penso que você não me ajude depois eu sempre odia esse tipo de marginal né também né foi assim que ele salvou lá o mamê né arigatona já tem uns ali tem mais aqui tendo rosto ah mas acho que eu vou lá pra caminho na verdade vou lá no coliseu eu vou trocar a roupa e aí fazer a parte do do platina lá velho que agora tem tipo uns rivais esquisito lá É só voltar com entre aspas Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Você está indo? Como é que vai acontecer? Vou deixar assim. Vou deixar muito diferente não do... Coordinate... Ok. Esse aqui é para bater na arena. É assustador né. Esse aqui é o pitinho né. Ai, ai, ai. Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Essa é a máscara, dá medo, velho. Vamos lá! Como é? Você está indo, não é? Bem-vindo. Obrigado. Olha isso aqui, velho. Ainda bem com a mulher lá, velho. Ai, mano, na moral. Aí tem os Mucha Lucha lá. Pois é. Aí tem até o galo do set lá, doido. Tem o... Esse aqui vocês estão ligados. Mais um do set lá, daquele do filme lá, que não... Vinha... Fazer a gente dormir, tá ligado? Aí, aí. Acho que não só. Tem até o robô também, hein? Tinha lá do set, né? Só loucura. Acho que alguém voltou do treino aqui, ou dá para mandar alguém para o treino? Ah. Deixa eu mandar esse aqui treinar um pouquinho. Só porque sim, tá ligado? Hum, 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 hum. Vamos ver lá os desafios novos, né? Que... Que apareceram. Aqui, recuperar um Hit. O jeito mais barato de recuperar Hit, né? que... Tem que fazer esses três. Não fiz ainda. Que... Col... Colua a toda... Colua a operação bem-estar familiar. né? Isso aqui é a missão da história? Pra tá aqui esses infelizes, né? Os novos lá. É que já, já fiz todos esses. É secundária? Ah não, aqui ó. Palhaço. Agora seus palhaços do clã, começou nananã. Eu preparei uma partinha de evento especial pra ocasião. Topa? Aí ó. Acho que esse aqui é o último time que eu fiz. Cadê? Que eu tava colocando... colocando uma outra galera. Deixa eu ver quem que tá de fora aqui. Dá pra tirar esse aqui. Colocar o Kaito, né? Tirar esse aqui. Colocar o caminhão pra ficar dando bazucada nos outros. Acho que tá bom. Partida especial. Vamos ver. Certo, tô dentro. Seja... sei lá o que é uma partida de evento, quanto mais. Contanto que seja uma luta, faça o que quiser. Already done, bro. Tá, vamos botar o show pra andar, mas já te aviso. Meu pessoal é barra pesada. Será que rola pra gente? Que nem mostrou quanto que é o poder de luta deles, né? Vamos! A galera dá 324. Fácil Vamos apanhar demais. Esqueci que é uma barulheira Do Inferno isso aqui, né Ah, mas tem o Dumb Brody aí Pode bater bastante na nossa galera Caralho, sai Que isso, meu? Ah, é verdade, ele fica soltando drone, né Vagabundo Pesada, né Pézinho dos calços, top Olha quem tá aqui, gente Patriarca Gunduara Ai, ai, ai Só falta o palhaço Olha lá, a galera nem perdeu life, ó Tá fácil, tá fácil Ah, chamando um monte de drone Nossa senhora, não tô vendo nada Um monte de brilho aqui Não tô entendendo nada O que tá acontecendo, velho Caralho, meu, o bicho é resistente, hein Fazendo dancinha do palhaço louco ali, ó Eu queria que fosse a menina palhaço, velho Esse meme aí do palhaço aí foi A menina palhaço foi longe, né Caralho, velho O bicho não morre, não Você tá recuperando vida ou eu tô doido? Não, tá não Porque tem muita vida mesmo, tá ligado Caralho, velho Nossa, finalmente Caralho, se tivesse uns três desse aí Não tá perdido, hein Não sei se ia dar tempo, não Parabéns, Jorel Você conseguiu derrotar um dos reis Foi fantástico Não ouça a plateia assim, delirando Há anos Ah, esse sujeito ali vindo na nossa direção É o Mizorugi-sama Olha aí Júrio Júrio Achei dar que bancar Você arrasou com o Brody e o pessoal dele Sabia que dava pra contar com você Talvez seja o homem que vai pôr um fim no reinado do Gardim Hum, pulei sem querer Brody-sama é o mais fraco dos reis O Gardim-sama é outra história Nenhum dos reis nunca foi chutado do pó de deles antes, né Bem, agora é hora de sonhar um pouco E o Gardim tá precisando roubar Tá precisando roubar minhas coisas pra usar nas lutas dele hoje em dia, né Talvez a gente esteja testemunhando o começo do fim Achei que permite que usemos todo tipo de arma Da minha perspectiva, não há nenhum problema com o Gardim Ela usar o que bem entender Se você, se você vai dizer Isso, fica quieto aí Faz favor Agora Vou pegar o Júrio aqui emprestado pra bater um papo Se você tá cansado, só preciso alugar seu ouvido Tá Um dos quatro foi Um recepcionista comentou Eu tinha um milhão de jeito de resolver a luta Me ajustando na hora pra sair no topo Eu estava no auge, físico e mental Mas Nada disso me importava Enquanto esse cara existisse Eu nunca seria o melhor A gente parece bem formidável Mas depois desses anos todos Dá pra ver que Você é o teme E o respeito Pois é né Pensando aqui Só enfrentei ele uma vez Foi um ringue de luta clandestino em Vegas A nossa luta Por acaso Era a grande estreia dele Ele era inexperiente Não tinha muita técnica Mas os socos viscerais E econômicos Eram tudo o que ele precisava Rápido feito um raio Obliterando qualquer defesa Do outro lado E uma das Minhas técnicas exuberantes Chegava nele E o senhor Ele só precisava De um olhar Pra prever Cada golpe Bastou uma luta Perdi tudo Minha técnica Meu orgulho Meu espírito de luta Tudo Caralho Nem ter meus dispositivos roubados Se compara a armadura Que senti naquele dia Depois disso Larguei o mundo das lutas ilegais E me dediquei A garrafa Cobrar Contrabandiei Uns lances Trabalhei por umas gangues Duas décadas depois Fui parar em Sotemone Então fico surpreso De saber que o gadinho Tinha virado Rei do Keston Mas Não quer dizer Que eu não tenha Sentido vontade De me vingar Alguém conseguisse Derrotar o gadinho Com uma arma Ou dispositivo Que eu fiz Seria uma ótima Vitória minha Também Mas agora É O contrário Seus dispositivos Foram roubados E ele E ele os Está usando Esquece que foi O bad Isso é passado A partir de hoje Nós vamos trabalhar Para levar Meus dispositivos A um novo patamar Depois Quando você usar eles Para derrotar o gadinho Bom Este velho aqui Também vai ter sido Um pouco mais forte do mundo Isso tudo Que eu posso fazer agora Mas olha Isso me deixou Empolgadaço Cara Eu vivo Para momentos assim Em busca de força Bora Júlio Faz de graça Então tá né Beleza Vou voltar para cá Pode continuar Contando comigo Será que ele vai dar Uma atualizada Aquela loja porcaria dele Lá vê Ok Bom gente Agora ganhamos Umas Patras secundárias Aqui no coliseu Mas Eu vim mais Para trocar a roupa E dar início A parte dos reis Aí Eu vou voltar Para a cidade Essa parte Do coliseu Vai ficar Para depois Ah Caminha ali Já Vamos descansar Espera aí Vou reabastecer Minha aguinha Bora descansar Então gente Para um novo dia Melhor Melhor Descansar Ainda tenho um tempinho Antes da soltura Lata ser Quando eu estiver pronto Encontrar Eu volto no tempo Droga Fiquei enrolando lá Antes de descansar Ai 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 Então vamos Terminar Alguma coisinha Mas se bem que geralmente Ah não Já tem que encontrar Com ele Peraí Acabei fazendo As coisas Antes de dormir não já dá para ir já é porque é uma gato fantasma da mulher lá que tá junto com o Yuji né falso Toma 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 Nossa, tão bom, né? Não tomar choque sem o Mune agora. Sapatos de borracha aterrada, que sópiga. Deixa eu responder o negócio aqui. Aqui que o golpe de distorção tá acontecendo. Essa é a mulher charmosa então? Tá enganando os outros? Nesse garota devassa. Ora, foi rápido. Desculpa. Como é que é? Enfim, e aí? Se a gente estiver ocupado, que tal a gente se divertir um pouco? Como assim, se divertir? Ué, vai me obrigar uma moça a dizer isso em voz alta? Acabei de terminar com o meu namorado, tô com vontade de saber... Tipo, com vontade mesmo, saca como é, né? Ah... Claro, top! Hihi, você gosta de uma moça que se anima rapidinho, né? Hum... Então vamos! Bom, pode ver no que isso vai dar. Ai, 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 ai... Olha o gorp, eu queria o especialista em cair em gorp, né mano? Tudo bem se eu tomar banho primeiro, garotão? Ah... Fica à vontade. Ah, eu já volto. Aqui que nossa reviravolta extorsiva climática acontece. Então é você quem tá querendo roubar a garota do Oriu de burro, né? Pera, não pode ser. Oxi! Carai, que time! Hum... 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 Não é... Quer? Pensando em fazer um canal de cortes TS pra botar os melhores momentos das coidinhas e outras pariguinhas, gostaria de saber se é de boa a sua pá... Uau, quer acompanhar direto as lives? é sabe que eu sou totalmente por favor eu sempre falo para galera ó pô cria aí vocês que gosta de acompanhar várias lives e a canal de cortes aí pode fazer tudo quanto é rede social pô na verdade eu senti o demais só botar lá corte para todo lado né a hora tá falando assim pessoas qualquer pessoa poder pegar corte botar em qualquer lugar quanto mais espalhar melhor você também é 100% e eu acredito que o teste como um todo também e é nóis então pode mandar bala pode mandar bala é quanto mais a divulgação melhor então é isso aí aí e se tipo de alguma forma ajudar a galera ainda ganhar uns trocados pô melhor ainda velho melhor ainda então é todo mundo ganha todo mundo ficar feliz e eu super incentivo eu acho que deve ter algum stream aqui talvez não agora mas cara a maioria vai achar bom vai estar divulgando pô eu mesmo tenho maior preguiça de ficar fazendo postando os cortes tá bom então pra mim é melhor ainda se alguém fizer isso é bom é isso aí vamos ver aqui ó tem noção do que você fez seu desgraçado isso tu tu vai pagar com o sangue tá mas aí já virou uma confusão né querido isso aquele homem me trouxe aqui contra minha vontade mas olha só os a dia o outro auto proclamado rio de gorda número 2 ai 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 no co claro que ele ia fazer isso tem chance de uma mocinha tão zelosa e inocente como você ir parar num lugar com podre desse por vontade própria então você pode começar a ficar usando a carteira do telefone sacou esse vídeo vestido assim e por que você tá dizendo que é o rio de gorda explique isso também tá achando que é palhaço essa é a última coisa que você vai fazer na vida a cabeça ai 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 que monstro é esse cara pai eu acho que sua garota devota é o monstro agora vou perguntar eu ou eu tô vendo que vocêاخilo tá au ruled eu entende aí gente o cúrio selber ou não com a novidade sobre aquele gota do urild Outro beco sem sair Eu já ia perguntar por que esse cara tá se passando por ele É isso mesmo Bom, tire a sorte grande então Eu localizei o esconderijo do clã Goryu Fudendo, o que? Essa é minha chan Falou Caralho, tem um clã de Unitadores do Ryudi, mano Não é possível até Vai ter que dar um pau nele lá no coliseu Esconderijo do clã Goryu, né? Pensei que tinha Demandado há um tempão Pra ser mais exato, é o esconderijo Que sobrou do Goryu e Esse pessoal tá planejando rever o clã Tem certeza de que são eles? Não é rumor É informação Você acha que eles tem algo a ver com esses Ryuds falsos? Você só vai saber se perguntar Então onde fica? É difícil rir uma Número 3 Quarto andar Caralho, mas ela sabe tudo mesmo, né? Cara, eu acho que ela é mais eficiente que o florista O florista é cheio de rodeios, né? Pra te passar a informação Ela já passa logo de uma vez Ainda tem que ver aquele gorp, né? Do orfanato lá Aqui os caras que tão maltratando gatinha, né? Pô, mano Não pode existir alguém tão desgraçado assim, né? De maltratar animalzinho assim, véi Oi Só maltratar por maltratar, tá ligado? De grátis Bom, eu não vejo eles maltratando, né? Mas Ah, eu não vou fazer isso de novo Oh, vamos lá. Chega, isso é margem mais. Acho que é a primeira vez, ah não, não sei. É a primeira vez que eu venho e entro aqui por vontade própria. Tipo assim, só lembro que saí, tá ligado? Mas sempre trazem a gente pra cá. Tem alguma coisa ali? Hum, hum. Ah. Tem alguma coisa pendentes. Amarine, Titane 3, Clank King, Fijin, Fijin. Falecido. Enquanto isso, Intijo, Yokohama. Ah, os Bleach Japão? Eita gente, acho que vai acontecer as paradas doidas agora, hein? Nossa! Era a sede dos coreanos lá, da sede dos coreanos, né? Só tava com a fábrica de notas falsas da máfia coreana. John Myu-ju foi incendiada. Olha aí, velho. Resumão do set aí, passando aí. Chutaka Yo-ki-pubu, oficial. Daidoji, presidente do PLC, perto de sua posição. Ah, cara, por isso que o nome era estranho, mano. E o Aoki, governador de toque, é escolhido como sucessor improvável. Ah, olha ele aí, caralho! Nossa, vai dar um salto top, hein? Pô, mano. Saudade do set aí na oral, cara. Foi muito bom, né, velho? Uma aliança homem por trás dele. Aoki usa da força para chegar ao top. Ah, nem precisa mais, ó. Olha aí, o Majin apareceu, finalmente. Sempre sumido. Nossa, a luta foi difícil. Eu tinha que parar pra farmar, né, velho? Assume Aracawa, capitão interino da aliança homem. Chega a Osaka. Pra comer pato? Então, na noite anterior, a soltura de Masaru Watase... 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 Oi! Oi! Ei! 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 E aí Eu acho que o senhor deveria ser um dos seus inimigos, o senhor de Nishitani. E agora, a pessoa que estava morta, não tinha sido um crime de勝率. O que é que você está? Eu estou procurando também. Eu também. Eu sou um homem que se tornou a ser um homem que se tornou. Seu homem que se tornou? Você é um homem que se tornou. E aí Ele ficou nas costas do Joryu então né, mas não existe né E aí O que é isso? O que é isso? Você é o conhecido ou não? Se você for desfile de um joelho, você pode ter um pouco de desfile. Então? Você está fazendo o trabalho em um dos seus trabalhos. Além disso, você recebe um 500 milhões de investimentos que você recebe. Você está sendo criado por todo o seu próprio dinheiro. Se você for desfile de dinheiro, você pode ver que você seja bem. O que é isso? É isso? O Brasil, ó O Brasil Eita, não é lá que vai passar coisa? Ai... Caralho, de novo ele lembrando da Yumi, ó Sim Então, eu vou sair daqui até o final de esta cidade Eu não sei se ele... Eu gostaria de me enviar para fazer isso Eu sou o único... Eu sou o presente que me enviou um presente para a Yumi Eu não sabia que você não tinha pensado com Kiryu Eu não sabia que você tinha uma boa ideia Falei, hein? Ana... Sim? Eu tenho um grande trabalho Eu espero que vocês tenham gostado Ah, não tem um bom som, né? 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 Caraca, uma bela resumida ali no set, né, velho? Esses botão embaixo? É que não mostra, de fato, eles maltratando, né? Mas eu vou acreditar no rapper lá. Ah, tá. Não gosto de pedra. Por que que tá aí seco todo, pô? Nem é pra tá aí seco desse jeito. Se eu não parar com essa palhaçada agora, eu vou quebrar só a mão em tantos pedaços que ela nunca mais vai segurar uma pedra. Vai se fuder, velho. Da hora, né, os xingamentos. Totalmente gratuitos. Tá seco, ficou muito estranho. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu, gatinho. Final hoje? Cara, eu não queria não fazer hoje. Que aí eu, tipo, finalizar as paradas. Mas acho que eu vou acabar enrolando muito. Aí amanhã vai ter corridinha. Aí eu faria o final só no domingo. Tá ligado? Não, mas nem achei de missão, né. A maioria é a mesma coisa. Tipo, esse host que não termina nunca. E do rapper, tá ligado? Aí tem aquela gangue lá. Que você mata... Elimina um aqui. Aí depois vai aparecer de novo. O único de historinha mesmo... É esse aqui do fantasma, né. E o serviço braçal aqui. Que esse aqui parece ser bem legal. Um bagulho de golpe. E esta é... Fazer um aparecimento. O que você acha? O Eliseu, faltam os quatro ali lá. Não tem nenhum. O que você acha que é, brother? O Eliseu, faltam os quatro ali lá. Vagabundo. Vou lá no fantasma do... Só tem bora lá. Ver esse bagulho do Ryuji aí, véi. aqui tá bem o contrário dos seis né aqui sem problemas com teneiros E aí o que eu acho que eu mei tudo isso de prato de platina velho e olha um monte de dinheiro de prato nossa como eu queria tá assim vocês aí e ainda não entendi esse prato de ferro obrigado a gozaim machita só consegue terminar a história do coliseu tá tranqs o coliseu já tá bem gatilhado já pra terminar é fácil só não quero misturar mesmo com o final do jogo assim o cara nem por tá fazendo isso do fantasma com a verdade vamos lá né pretende voltar depois? assim não vou prometer porque daqui a pouco eu invento alguma coisa aí aí já vou né vocês que estão dizendo que vão rever o clã gulho? tipo vai dragão assim ou cinco dragões você tá se achando idiota é ó caralho mano existe socotapa velho parece um socotapa velho ó o tigre ali ó trig última chance não sei se estão querendo rever o clã gulho ih rapaz esse é aquela hahahaha o que é esse aí mano? você invade o escritório de um homem e não tem a decente de cumprimentá-lo? sou o terceiro patriarca do gulho hahaha não posso dizer que te conheço fiz negócios com você quando o segundo patriarca está na ativa é é caralho não é não te mano não feio assumiu o posto no final daquela era não é surpresa você não me conhecer perdão mas quem é você exatamente? é ninguém conhece ninguém tá tudo bem é que eu queria estar disfarçado viu que era bem informado para ter conseguido farejar nossa localização deve ser verdade pois é então não adianta ficar de historinha é melhor tomar cuidado com o que você diz hahaha que medo olha eu bem que pensei em fazer uma visitinha para ela bora dar um oi 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 já deu né iê ah iê mas eu pretendo aparecer por lá com alguns presentes em mãos hummm e rapaz depois da morte do segundo patriarca gud kamorucho o clã goryu foi dissolvido por por um tempo afinal o clã fingiu dar um golpe contra a sede porém aqueles que permaneceram ainda desejam reinar supremos mas nunca nos esqueceremos da ambição do segundo patriarca sim por mais perto que tenhamos ficado esperamos pacientemente por mais de uma década até que enfim chegou o dia de mobilizar o clã o clã o clã goryu outra vez estão dizendo pela cidade que o boda ainda está vivo sem contar que várias pessoas andam andaram tentando se passar por ele vocês tem alguma coisa a ver com isso? humm de fato tudo de acordo com o plano nosso retorno a cidade o nome riuji serviria como uma tremenda arma porém como o segundo patriarca se foi eu decidi que seria igualmente efetivo criar a ilusão da presença dele ali humm humm no meio do caos a terceira geração do clã goryu que está por trás de tudo vai acender ao trono de sotenbori outra vez humm 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 Aquele tigre ali não seria de verdade não, né? Ficou encaixadinho lá no cantinho da sala mesmo A gente vai vazar da cidade, pega leve com a gente, por favor Já que vão decidir mais um exemplo de como vocês são incapazes de entender os fundamentos do Google E ela se saindo da cidade ainda hoje E vazou, olha Só falta derrubar o microfone no chão agora Foda Tá, isso resolve, eu acho que o tal do fantasma, então Caso ser errado, então Todos aqueles rudes eram falsos Você trabalha de olho, mas falando sério Você ficou entusiasmado até demais com esse caso Não posso ficar parado e as cheiras mancharem a reputação de um homem Por golpes idiotas, extorsão e chantagem Você conhecia aí E o loot? É, por aí Bom, tanto faz De qualquer forma, tá tudo resumindo Espero poder contar com a sua ajuda no próximo vídeo É isso aí Nossas celebridades mortas, precisamos cuidar dos nossos iguais Ah, tá aí Ué, então ele é o Kirill Um monte de gente chamando de Kirill Começou a acreditar, mas ele falou que não é, né Bom Ah, esse daqui é mais ou menos, né Vamos embora, gente Ah, tá aí Ah, tá aí Ah, tá aí Isso é muito bom, né Tomar e já dar no cara logo Esse modo aí eu achei muito massa Na moral Ah, o Google esquecendo o malo aqui, né Impressante Ah, tá aí 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 Quem fazendo escolha é uma resposta numa situação dessa? Bom, o que eu queria é sempre perdoar, né Ah, tá aí Ah, tá aí Então, eu não vou deixar o que você quer dizer, mas eu não vou deixar o que você quer dizer. Então, eu não vou deixar o que você quer dizer. Ah, é isso mesmo? E aí? O que é isso? Não. Só uma coisa, mas tem muita notícia. Um? E aí? Ah, né? Os dois materiais, mas o que você quer dizer, porque o que 임ado ele foi? O que ele tinha me descoberta? O que? Ele foi que ele começou a Orashima-Taro e Tissou. e agora ele foi morto. E aí? O que foi? Sim, daí a Orashima-Taro foi que fez uma cruzada pra ele. E em que ele fez uma cruzada... E depois ele fez conquista de não forçar na vida. Caralho, um dos maiores plot do jogo lá, entrega-se, pá, né? Se alguém jogou isso aqui antes... Olha, depois de tocar bastante, né? É... E aí Essa luta do Madinho e o Saijima foi, mano, inferno, cara. Acho que vai ser o último tempo livre que voltei. É melhor terminar tudo o que eu queria fazer. Eita, nós, hein? Essa é a última, aquela hora que o jogo dá aquele cagaço na gente, né? Cara, será que eu zero hoje, mano? Acho que não, hein? Tipo assim... É que essas missõezinhas aqui, não é, tá ligado? Do rosto ali que não caba nunca, dos borboletos. E o serviço braçal ali. Eu poderia fazer só em live, né? Pô, não, tô com dó de zerar, velho, o jogo. Acho que eu vou parar por aqui, velho. Vou parar por aqui, aí deixa... Talvez eu faça isso aqui... Ali antes, amanhã, antes de começar a corridinha GTA. Mas aí fica só na live mesmo, tá ligado? Nem vou pôr isso em vídeo. Essas paradinhas assim. Deixa eu ficar fazendo uns negocinhos aleatórios. E aí no domingo... No domingo... Aí talvez eu faça esse... Eu deixo gravando. Se for bem legal, eu incluo depois. Sei lá. Mas acho que não vai ser, não. Não sei. Vou fazer isso aqui agora, então. A gente deixa pro final. Acho que eu vou fazer isso aqui agora. Será que tem uma história legal? Aí... Aí a gente faz o final, final no domingo, então. Pode ser? Aí amanhã, antes da corridinha começar, já que o pessoal... Enrola pra caralho. Aí fica lá... Fazendo essas paradas aqui, ó. Batendo nos caras do gato, nos caras do borboleta. Ah, não é? O Ghost talvez falte só um, hein? Não é que você está cismando aqui, primeiro, cliente. Aqui já era, né? Cadê? Ah, vou ter que voltar lá. Você tem que bater nesses caras aqui, mano. Ah, não. Eu acionei essa bosta. Ah, não. 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 Cadê o cara aqui? Ah, será que caiu da ponte? Ai, ai. Tem uma torcida. Vai com o mendigo aqui que foi enganado pelo cara lá, trapaceiro, né? Ah, não. Você conhece um sujeito chamado Matsumura? Matsumura? Aquele merda? Hum. Não, não sou eu, gente. Então, você conhece ele? É por causa daquele desgraçado que eu acabei nessa merda. Ele inventou uma historinha. Falou que ia acabar com as minhas dívidas, aí sumiu com tudo que eu tinha. Pode me contar mais? Só de pensar nisso, meu sangue ferve. Ele entrou na minha vida numa época de desespero, quando o nosso orfanato estava endividado. Um orfanato. Um orfanato. Ele disse que ia cuidar do lugar. Prometeu que podia vender por um bom preço. Mas o verbo planejou tirar o terreno da gente desde o começo. Matsumura é o diabo disfarçado. Você perdeu o lar. Não é comigo que você devia se preocupar. Não acabei a história. Como assim? Matsumura contratou as crianças que não tinham para onde ir, para a empresa dele. Ele disse que ia cuidar de todo mundo. Fez mesmo parecer que ele estava querendo ajudar. Mas quem sabe é que ele nem deixa os meninos saírem do escritório. Mas eles trabalharam feito mulas. Tá falando sério? Meus meninos preciosos. O pior é que dizem que ele é bem ligado com a gente da Yakuza. Minha sorte acabou no dia em que eu entrei na mira dele. Já é tarde demais para mim. A culpa é minha por ter sido manipulado pela língua de cobra dele. Mas, escuta-me. Não te conheço. Mas se estiver dentro da sua capacidade, só te peço para salvar aqueles meninos. Caralho, que nem o outro lá que apoiava ele, né? É só pedir aos outros sintetos daqui para te indicarem onde ir. Explique o que aconteceu. Ninguém vai te ignorar. Pior que tem um monte de mendigo que não conhece a Kamey, né? Achei que geral já tinha espalhado a notícia. Porque parece que ela trabalha nisso faz tempo. A história do cara, ele disse que operava um orfanato até o Matsumura roubar tudo que ele tinha. Parece que ele também prefere ir atrás de gente velha e sem família para poder tomar todos os ativos. Eita, por isso que ele escolheu o Krio? Kates, atenta demais. A perversidade toda acontecendo sem eu notar. Quando alguém chama um agiota é porque está querendo sair com algum lucro. Aposto que ele tem usado isso como vantagem para fazer as vistas e se sentirem endividados com ele. Além disso, as pessoas não vão te dedurar. São excelentes ferramentas. Parece que a empresa do Matsumura empregou as crianças do orfanato que ele destruiu. Tem um rapaz chamado Takumi, do Cisnezinho, que tem a maior idolatria por ele. Aposto que os outros jovens sentem a mesma coisa. Eita, que aqui tem o que já atrás de uma parte do Matsumura. É por isso que o Matsumura vira em orfanatos. É uma fonte conveniente de funcionários. É preciso que você diga onde fica o escritório do Matsumura. Tipo, temos que experimentar o fogo no sol. Tem um surf e isso é difícil descobrir o pano. Tem um padrão... Opa! Amazing! Opa! Pai um padrão o poder... Opa! Bom, vamos lá gente, nossa lembra aqui que tinha vários desafios do robôzinho, que coisa é doera, enfrentamos mó galera ali, né vei, é bem divertidinho. Vamos aí ó, da live lá, a gente fica batendo esse cara aí, ou da live não, do... da corriguinha, caralho, nossa, ele bate a cabeça com tudo ali, vei. Viver, vamos lá. Vamos lá. Tá, que... O, 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 o! O, 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 o. O, o... Se o jogo fosse dublado em português, será que ele ia mandar um bem dormido agora, um nananinei? Sei lá velho Vou pôr a gente nesse prédio aí E olha lá, acho que não descobriu um ataque também né Entendeu no Vasco, as únicas respostas que eu quero ouvir de vocês são... Não é assim senhor, entendi Oh Nani Ah O resto Não pode entrando assim aqui Sempre a mesma coisa Não tava um rolê assim tipo... Acho que dos estúdios mapa lá, tava meio que forçando a galera assim também lá, era o mapa ou algum estúdio aí né Olha aqui Tipo isso aí ó O golpe do orfanato, pegar a galera do orfanato Eu acabei de acusar no meio ó Sério mano, levanta aí pro outro Pegou Ah Cadê o Matsumura lá? Que vagabundo Que vagabundo Oi Ah O cara que tava com o Matsumura-san naquela hora Júlio-san né Imagina que ele te contratou, o que aconteceu aqui? Hum A culpa foi minha, eu tava comendo... cometendo uns erros besta, dando a resposta que eles não queriam Isso não justifica a violência Queria ele bate por qualquer coisa também Não conta pro Matsumura-san Não quero causar nenhum problema pra ele Por que você tem tanta lealdade por ele? Porque ele me tratou bem Eu não tenho pai e mãe, mas ele me trata feito um filho É claro que eu idolatraria ele É o que eu tinha previsto O Matsumura conquista a confiança dos orfanatos Só pra usá-los confiados Ah Alguém, pode me dizer onde o Matsumura tá agora? O que? O que você quer fazer? Ia Não vou te causar problema nenhum Matsumura-san é um pai pra mim Você que tá pensando em machucar ele Vai ter que passar por mim primeiro Eita Ai ai O Guild War da Steam É a mesma versão do atualizado do Link Cara, eu não sei se tem delay pra atualização da versão da Steam Mas Daqui na minha época é assim É o mesmo jogo Na época, mas clica no link mano Aí pelo menos baixa o Launch lá Só pra dar aquela ajuda aí ó Fazer um clickbait né Aí depois Aí depois você baixa da Steam Na época dos meus 20 anos Eu não teria hesitado pra dar a minha vida pelo Kazama-san Mas certa vez Alguém me disse Que esse tipo de coisa Era lavagem cerebral Acho que seria bom você descansar um pouco aqui Ou ir ao hospital Bem Tchuriu Obrigado Obrigado Mi Tamo junto Esse jogo aqui cara Ele... Os outros não tinha tanto Mas esse aqui tem bastante referência né Com os jogos antigos assim Lá os outros tem né As secundárias e tudo mais Mas aqui o Kirill fala bastante né Tem os flashbacks Imagens aparecendo da galera né Eu sinto que esse aqui teve bem mais né Não acredito que essa percebida Toda... Per... Per... Perci... Perci... Toda... Tá acontecendo em osso aqui debaixo do meu nariz Isso é culpa minha Não precisa suportar toda essa culpa É... E isso não é importante agora Você sabe onde posso achar o Matsumura Ele não... Não estava no escritório Espera aí Achei Parece que ele tá no parque Ashtabu Hum Você platinou... Platinou o jogo já? Ou... 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 Esse aqui eu vou passar lotado Que... Que... Tipo... Platinar o jogo lá Fazer o... Eu não sei como que a Nighting fala Sei lá É... Platinar lá Tem que fazer tudo... Ah... O bagulho das hostes lá né Lá com o Overdown Tem que fazer em off se eu quiser Completar o jogo Sei lá É... Nossa... Joryukun Tem uma determinação franca Que é difícil de encontrar hoje em dia Ah... As crianças vão hesitar no começo Mas logo vão aprender a amá-la com o diretor Oh... Com ele no cargo Cisnezinho vai conseguir uma solução contra a pressão financeira Claro Vai precisar de suporte Mas é aí que eu entro com a minha experiência Você não vai precisar se preocupar Aí é melhor você fazer em off pra não dar ruim na... Não... Assim... Convenhão gente Não é nada demais né Mas assim... Dá uma vergonhinha né Dá uma vergonhinha Não é uma coisa que você quer... Assim... Está espalhando por aí né Mas não... Não daria nada 100% 100% Isso aí realmente... Porra... Você clicar ali no aba... Just Chat aí Ou piscina Você vai ver coisa muito pior Tá ligado? Do que aquilo Mas... Não... Não dá problema não Só é vergonhinha mesmo Tá ligado? Tá ligado? Vai precisar... Tipo... Meio... Vergonha alheia né? Ainda mais porque são pessoas de verdade atuando, gravando né? Eu acho que eu preferia que fosse... É... Boneco 3D mesmo, tá ligado? Que ali elas tem que fingir que tá falando com alguém Do jogo Aí gravar várias esportes O negócio é meio... E elas não são atrizes assim né? Quer dizer... Algumas acho que são né? Mas... É só um negócio esquisito né? Muito... Muito... Eti pra mim... Ó... Claro... Você vai precisar de suporte mas... Tá... Eu e o Joriu... Podemos fazer o Cisnezinho se reguer... O que você acha? Algum problema com a minha proposta? E... Hã... Hã... Oi... O... Hã... Hã... Júlio... Eu já ia fazer contato com você... Sabe o que? Hã... O diretor finalmente tomou a decisão... Ele quer você... Que você assuma o Cisnezinho... Hã... Você nunca gerenciou uma instituição antes? Certo... Eu entendo... Qual que é a preocupação? Hã... 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 Mas, pode ficar relaxado. Eu cuido das partes mais difíceis, como as operações e finanças. Pagar 10... Porra, mano. É verdade, mano. O MEI deu 10 UB de presente, mas não deu o próprio UB, porra. Ai, é foda, hein, MEI. Nem sei se você tá ouvindo isso. Ai, caralho, velho. Porra. Você pode ficar relaxado. Eu cuido das partes mais difíceis, como as operações e finanças. Fica mais fácil pra você pegar a escritura do terreno e dos edifícios, certo? Mas como assim? Joriu, que história é essa? Assim do nada? Sabe que isso não é verdade? Eu só sei que essa é a sua especialidade, senhor AJ. AJ? A Kami me apresentou a uma das suas ítimas, outro diretor de orfanato, aparentemente. Você ofereceu ajuda pra pagar as dívidas dele e tirou tudo o que o sujeito tinha. Ele ficou desamparado. E te odeia até hoje. O que você tá falando? Sim. Não, você tá totalmente enganado. Verdade. É... É verdade que eu também tenho que trabalhar com... O ajustamento de dívidas. Mas na prática, esse tipo de serviço costuma ser complicado. Claro, fiz tudo o que podia por aquele homem. Mas mesmo assim, ele perdeu a propriedade. Não consigo acreditar que ele me culparia por tudo. Apenas pra argumentar. Digamos que eu aceito sua desculpa. E quanto ao Takumi? Takumi? Eu passei no seu escritório. Estavam batendo no Takumi quando eu cheguei lá. Não, mas por que que... Ele até mesmo achava que era culpa dele. Estava preocupado de ter causado problemas pra você. Bem, essa é isso. Ele deve ter cometido um erro. Não me surpreende que você só contrate crianças das instituições. Pode confessar, Matsumura. Você fez contato com o Cisnezinho porque, como a Jota, estava de olho no imóvel e no terreno. Além disso, você queria adquirir mais peões. Peões? O que quer dizer com isso? Bom trabalho investigativo de Oriu. Oh. Nathfudskipek. Tentas não sabem nada sobre o mundo. Mas, se você se apresentar bem pra elas, um pouco tempo elas estarão na palma de sua mão. Se eu utilizar subordinados ingênuos, posso ampliar meu alcance e juntar ainda mais deles. Caralho. Ah, tipo, ele usa aí as crianças dos orfanatos que nem a caminhosa dos mendigos aí. O que acha? Muito inteligente, não? Caralho. Você também inventou aquela história de ter sido criado no girassol? Isso não foi mentira. De fato, foi uma inspiração para o meu plano. Você lembra do que eu disse? O Kazama, que administrava o girassol, ele era um Yakuza. E um homem muito esperto. Como fundador de um orfanato, ele ganhava simpatia dos outros. Mas na sombra, ele criou um exército de fantoches obedientes e disposto a morrer por ele. E aí vai bem na... Não queriu, hein? Se eu continuasse no girassol, a mesma coisa iria acontecer comigo. Eu fugi assim que me toquei disso. É isso que você quis dizer quando falou que admirava o Kazama? Você não entende? De tudo que ele fazia, as coisas que eu fiz, qual é a diferença? Pegou, hein? Pô, tamo junto, hein? Mas da próxima vez não esquece de você mesmo, né, pô? Tamo junto, velho. Não entendo por que tá tão aboecido. Mas já chega de conversa, fiado. O May é inspirado no Kirill, né? Ajuda todo mundo, mesmo que ele se ferre no processo. Oxi, do Neda. Não é à toa, né, que o Kirill fez cosplay do Kirill, né, velho? E o velho vai entrar na mão também? E aí, olha lá. Vamos dar nóis pra galera aí, né? O Kirill causando arma por aí, gente. Ó, o Kano. Eu queria pegar a facinha aqui, meu Deus, gente. E aí, vagabundo, safado. O velho, ele só observando de ladinho. Eu não me enxerguei. Eu sou vítima. Ai, meu Deus do céu. Meu... Meus pais, o Kazama matou os meus pais. Ih, errou. E aí? Eu não tinha noção, mas um dia, eu descobri a verdade e pressionei Kazama por resposta. Disse a ele que ele era uma hipócrita. Então, ele não respondeu nada. Então eu escapei do orfanato, mas nunca parei de odiá-lo. Ser criado pelo homem que matou meus pais de verdade, quem aceitaria isso? Eu não sou o vilão dessa história. É tudo culpa do Kazama. Tenho certeza que o Kazama sabia melhor do que ninguém, enquanto ele era hipócrita. Mas, não havia nenhuma falsidade hipocrisia no armô dele que ele dava àquelas crianças. Isso é algo que eu sei melhor do que qualquer um. Então você deve ter sentido a sinceridade dele. Você não consegue entender isso, então é melhor tomar cuidado que se diz sobre Shintaro Kazama. Enfim, conto com você para cuidar do Her. Pode deixar. Propósito sobre o cenário do Matsumura? Joryu-san, posso lhe pedir para dizer... Aí eles esquecerão... Bem-vindos no Cisnes. Nani? Aquelas crianças precisam de paz. Qualquer coisa, temos vários quartos vazios. Sumeneu. E tudo ficou bem, graças ao Joryu Suzuki. Eu queria ir ajudando mais um orfanato aí, ó. Acho que não importa quais passos a gente decide seguir. A jornada é a que... É a gente que faz. É os amigos, né? Pelo caminho. Se o Kazama pudesse me ver agora, o que ele diria? É isso aí, então, gente. Tá. Aí faltam esses minhê aqui, né? Acho que esse do roxo aí... Talvez... Seja o último, né? Já que a gente já descobriu... Quer dizer... Tem a suspeita muito forte que é algum concorrente que está espalhando as... Mentiras... Em relação... Ao cara lá, né? A Urendi? Bem-vindo... 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 Eu não me engano... Ah, tá ali, pô, escondidinho. Ah, tá ali, pô. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, tá ali, pô. 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 Ah, tá ali. Ah, tá ali, pô. 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 Nossa senhora, tem um monte de corpo pra pegar aqui, véi. Ah, tá ali. Ah, tá ali, pô. Ah, tá ali, pô. E aí Essa é a que tá cheia É, rapaziada, bom, então é isso Top, então Domingo Domingo, acho que aí Faz o final então, beleza? Ao vivo Tamo junto